Para chegar a essas projeções, essas análises, essas métricas, na verdade, a paper bets pura, sem colocar dinheiro, você acha que é eficiente ou você tem que colocar dinheiro para testar liquidez e toda essa questão emocional? O ser humano é sem vergonha, você sabe, e eu vou te falar o que aconteceu algumas vezes comigo lá no início, eu comecei a testar algumas estratégias que eu via na internet, mas isso antes de fazer o curso do Danilo Pereira, inclusive, bem no início mesmo, e aí eu trapaceava na PPVet, eu trapaceava na PPVet, depois veio o estalão, isso aqui está errado, a PPVet é bacana, eu acho interessante, mas eu acredito que ela pode ser aperfeiçoada, como assim? Ah, cria um blogabet, onde você não vai conseguir, por exemplo, um blogabet, onde você não vai conseguir trapacear, tem o pessoal que diz que tem como, eu não sei bem, nunca fui atrás, mas você não vai conseguir ficar deletando suas apostas, ah, eu vacilei, isso aqui não estava no método não, depois que o time leva 3x0, isso aqui não estava no método não, vou tirar, eu acho que a responsabilidade de você deixar minimamente público, ou ter um local onde você consiga mostrar para outras pessoas, pelo menos, é uma melhor opção, criar um grupo no Telegram, colocar duas pessoas ali e tudo, está entendendo? para acompanhar, é uma melhor opção do que você pegar um caderninho ou uma planilha sua mesmo e fazer sozinho, eu acho que já te chama uma responsabilidade, já começa, você já começa a criar uma casca, eu acho melhor, eu acho muito válido antes de você colocar dinheiro, certo? acho muito válido antes de você colocar dinheiro, se você tem como colocar dinheiro, coloca ali um valorzinho que não vai te fazer falta e vai fazendo todas as apostas também, de 50 centavos, de 1 real, alguma coisa do tipo, mas algo que te chame a responsabilidade. Eu imagino que você gosta muito do que você faz hoje, como você atua no mercado, como você enfrenta ele. Gosto pra caramba. Mas, em relação aos esportes que você trabalha, você chega a acompanhar, vivenciar, ou é só números? Só pra sofrer, viu? Eu assisto basquete, assisto NBA, assisto hockey no gelo, um pouquinho, certo? Geralmente é quando eu estou deitado, vou dormir, mas, cara, é totalmente separado do meu lado apostador, totalmente separado do meu lado apostador. E, sendo bem sincero, eu acredito que, se eu acompanhar os jogos, vai acabar me prejudicando. E eu vou te dizer por quê. Sabe qual era o... Hoje eu não trabalho mais publicamente com futebol. Quando começar a Série B e a Série A, eu vou colocar um modelo pra rodar, mas sem nenhum compromisso, só pra poder testar mesmo. Mas, quando eu ainda trabalhava de forma pública com futebol, o campeonato mais difícil que eu fazia, eu fazia Noruega, fazia Finlândia. Cara, o Gonçalo, que comentou aqui, em português, sabe muito de apostas também, é um mais low profile, mentorado nosso. Ele rodava Japão, rodava Coreia do Sul, tudo com o modelo que a gente entregou pra ele. E, mas o campeonato mais difícil que tinha era a Série B e a Série A. Por quê? Porque eu conhecia. Assisti um Globo Esporte, eu li uma notícia, assisti os jogos. E aí, cara, isso aqui tá errado, o modelo não tá certo, como é que pode? Você passa a desconfiar, né, dele? Vai dar valor no mais 0,25 contra o Sampaio Corrêa de novo. Sampaio Corrêa em casa, eu vou botar o mais 0,25 contra o Sampaio Corrêa. Tá errado. E por quê? Porque eu conhecia. E aí, quando eu chego hoje no Huggie e me coloco uma odds de 3,80, ó, velho, tô nem aí. Por quê? Porque eu não sei como é que ia lá. Na verdade, é essa, eu não sei. Isso acaba facilitando muito pra você, né? Isso acaba facilitando muito pra mim, muito pra mim. Talvez não pra vender. Sim. Mas como o meu, se eu quisesse vender hoje de forma pública mesmo, se tivesse uma prateleira com os meus produtos pra poder vender, ó, eu tô ofertando isso daqui, compre. Um modelo preditivo, no caso. Não, é tipo um grupo de títulos. Ah, sim. Aí seria mais, talvez, um prejudicaria, porque tem muita questão da análise, eu tô entrando por conta disso, por conta daquilo, e eu não saberia fazer isso. Ah, por que você tá entrando? Não, eu tô entrando porque, é, deu valor. A odds mínima que apresentou aqui, a odds justa, é 1,60 e tá ofertando 1,78. A minha explicação seria essa. E aí, ah, mas como é que você chegou aí? Se você me perguntar como é que eu cheguei nessa odds, eu poderia explicar. Eu ainda não venderia. Sim. É, mas como eu não pretendo vender de forma, é, ativa, é, de forma ativa, cara, só faz me ajudar. É, você falou sobre, perguntar sobre como você chegaria numa odds. É uma curiosidade que muitas pessoas têm, por exemplo, você falou, ah, se uma probabilidade de um jogo é 60%, muita gente tem dúvida, por aí, mas como foi que você chegou nesse 60%, como é que você chegou numa odds justa? Então, como é que você poderia falar pro pessoal, como é que você chega até esse ponto? É, hoje são tudo, é tudo por fórmula, é por fórmula matemática. Tudo já numa planilha, com cálculo aí, com fórmula matemática. Exatamente. É, fórmulas matemáticas, é, elementos da matemática, é, distribuições, é, tipo ação, distribuições binomiais, acho que meu nome é esse se eu não estiver errado, é, e outras, é, equações mesmo, é, equações, é, por exemplo, tem campeonato que tem, tem esporte que eu utilizo algo bem, assim, eu vou usar, posso estar sendo presunçoso, mas, me perdoem se eu estiver sendo algo bem primitivo, primitivo, que é o elo-hate. O que é o elo-hate? É, tem toda aquela história que foi criada por um, pra poder medir a, fazer um ranking dos jogadores de xadrez e, e o camarada lá criou, tudo mais, mas o que é o elo-hate? É uma equação matemática, um dividido por 400 elevado a segunda, não sei o que, pronto. É uma equação matemática que te dá uma, é, ele pega uma pontuação, né, o, a equipe, o jogador, o jogador x tem, a pontuação dele é 1728, esse 1728 vai ser transformado em uma probabilidade através dessa equação que eu te disse, 1 dividido por 400 elevado ao quadrado, vezes alguma coisa que eu não tenho decorado aqui. Pronto, aí, então, ali, a probabilidade do, do jogador a ganhar é de 1,68 e do outro é 2,22. Que massa, cara, você falou que são várias equações, várias distribuições, são vários cálculos e muita gente, inclusive eu, no passado, eu já tentei buscar alguma fórmula matemática e eu acredito que muita gente aí vai buscar, por exemplo, somente uma pra aplicar, vou rodar nisso aqui pra ver se funciona. Como, por exemplo, aqui já teve gente no chat que falou, xg, só pelo xg, dá pra buscar alguma fórmula pra poder conseguir chegar a uma probabilidade justa? Tem alguma dessa específica que é mais forte e eficiente do que as outras ou tem que ser uma combinação delas? O que acontece, é importante a gente, primeiro, a consideração que eu quero fazer sobre o xg é o seguinte, não existe, muita gente pensa de forma equivocada, o xg, não existe o xg de uma partida de um time, existe um xg, ou seja, se existe um, pode existir vários. Então, se eu tenho, em três sites que dão um xg, que criam expectativas de gols, esses três sites provavelmente terão expectativas de gols diferentes, não tão discrepantes, mas eles terão expectativas de gols diferentes, um do outro, porque eles levam em consideração outros fatores, certo? Fatores diferentes. Eu levo, por exemplo, o StatsBomb, né, se eu não me engano, ele, acho que o nome é caro, eu sou horrível com a nome, viu? É um site gratuito esse. Não, é caríssimo. Se eu estiver errando nomes, vocês vão saber do que é, mas não me julguem, tá certo? Eu sou horrível pra gravar nomes. E aí, por exemplo, ele, cara, ele vê até a velocidade do vento, entende? A força do chute, posicionamento do goleiro, a altura do goleiro, uma série de coisas pra criar o xg. Certo. Então, existe um site, uma equipe, uma plataforma que vai utilizar 50 dados pra criar esse xg, e existe a minha planilhazinha de futebol lá, que eu uso seis. Pra criar o meu xg. Você pode criar o seu xg, eu posso criar o meu xg, o Sérgio pode criar o xg dele. O que vai fazer a diferença é o quão eficiente será, quão realista será esse xg. Essa expectativa de gols. E aí, a expectativa de gols não é somente pro futebol, a gente tá falando, expectativa de pontos. Meus modelos de NBA, de desempenho, de props, né, conhecido como props, eu tenho a expectativa de rebotes, expectativa de pontos, expectativa de bolas de três. Mas isso é dos sites ou que você cria mesmo? Eu crio. Que eu crio. Então, essas expectativas de pontuações, vamos, de uma forma generalizada, incluindo pontos, gols, elas, você pode criar a sua. Então, a diferença é quão realista ela vai ser, quão fidedigna ao que tá acontecendo ela vai ser. Certo? De forma que é muito válido. É muito válido. Se você pegar um bom xg, por exemplo, do Stats, a gente já fez essa, eu já fiz essa, esse exercício, já fiz esse exercício com o Caio, o Caio já me mostrou outras vezes, o Eric. Se você pegar o xg final de uma partida e colocar aquilo ali no Poisson, por exemplo, é uma coisa que muita gente julga ser totalmente ultrapassado, ineficiente. Se você pega um xg de uma partida e joga no Poisson, você vai chegar em um campeonato grande, minimamente eficiente, que tem um mercado minimamente eficiente. Você vai ver que esse xg, transformado em probabilidades, chegou muito próximo à linha de fechamento, à ordem de fechamento. Você utiliza o Poisson também? Em alguns modelos eu utilizo o Poisson também. Que massa, cara. Utilizo o Poisson. No IC OK, tem o xg também? Tem. Eu trabalho com o OK. Qual a pergunta que o Jairo colocou aqui? No OK, eu trabalho com... Tá incluído dentro do meu modelo do OK um xg. Agora, esse xg que eu puxo do OK, eu trabalho, eu altero ele por conta de pênalti. O OK não tem empate final, vai para a prorrogação com gol de ouro, conhecido gol de ouro, então vai para os pênaltis. Senão eu altero esse xg para poder ter essa perspectiva também, não somente dentro dos 60 minutos. Para uma pessoa que quer buscar esse dado de forma confiável, você alimenta a sua própria planilha, você faz o seu e você confia muito nele. Mas se uma pessoa quiser, por exemplo, ou gratuito, ou que tenha um custo-benefício bom, ou que seja tão bom quanto, o que você aconselha? Eu trilhei alguns passos. Não vou dizer que são os passos. Eles não são os passos. Eles não são os passos. Eles foram os passos que eu trilhei. Primeiro, eu me aprofundei muito na teoria das apostas esportivas. E não é a teoria que o pessoal está acostumado a ver por aí, não. Conteúdos nacionais, são conteúdos de fora. Cara, eu bati muita cabeça para poder ler livro, separar o que prestava e o que não prestava de literatura estrangeira, certo? Buscar uma comunidade um pouco mais evoluída. E não é evoluída porque são mais inteligentes, não é porque os caras têm mais tempo mesmo. Os caras têm décadas, precisamos brincar até séculos, que trabalham com apostas esportivas e a gente começou agora. Então, os caras são mais evoluídos. É normal. Não é demérito falar isso. E aí eu trilhei esse caminho. Cara, muita teoria. Muita teoria mesmo. Essa teoria me ajudou a eliminar a questão lá do fator psicológico, controle emocional, tudo. Ao invés de fazer yoga, eu entendi o que é para as apostas esportivas. E aí eu fui estudar, cara, conteúdo gringo. Não desacreditei de nada. Cara, toda metodologia para mim hoje, se você chegar para mim e falar Hugo, cara, eu estou criando aqui um modelo de apostas esportivas. O meu método é baseado apenas nas médias que eu encontro no software de escola. Cara, continua, velho. Então, eu nunca desacreditei de nada. Eu tenho minhas opiniões pessoais, certo? Mas eu tenho... Tem o que funciona para você também. Com o que eu já li, eu tive que criar, natural, eu criar opiniões, criar afirmações mesmo dentro de mim. Uma base de que se você falar para mim, cara, eu estou fazendo isso. Dentro de mim, eu posso falar, cara, isso aqui não vai rolar, não. Até aqui, né? Por conta da minha opinião. Mas, cara, eu tenho cuidado para não quebrar a minha cara. Daqui a pouco você vai chegar para mim com uma amostragem de 5, 6 mil apostas. E aí? Como é que fica? Funcionou. Então, não desacredite de nada. Por exemplo, você chegar em um site desse gringo e ele disser que a fórmula é que você pegar o número total de corridas que uma partida de beisebol vai ter. E se você aplicar isso nessa fórmula aqui, 0.225 vezes 0.618, você vai chegar ao número de corridas que vai ter no primeiro... Fugiu a palavra. Como se fosse no primeiro tempo ali, por exemplo. Você vai pensar, não, isso aqui não funciona. A casa de apostas sabe disso daqui. A casa de apostas tem um computador igual o da NASA. Então, isso aqui não vai funcionar, não. Cara, não pode ser desse jeito. Eu pensei nisso muitas vezes, entende? Como é que pode? Só que a casa de apostas tem... E no final não tinha. No final não tinha. Eles não são bicho-papão. O que é o bicho-papão? O mercado. Os outros apostadores são bichos-papões. As casas de apostas não. Então, não desacreditar do que você lê. Não desacreditar da opinião de quem está te mostrando fatos. Entende? Esse é o caminho. E aí, uma dica que eu dei... Mas onde é que eu encontro isso, Hugo? Porque eu vou no Google e só aparecem as mesmas coisas. Eu deixei uma dica lá. Não que as primeiras coisas que aparecem não são boas. Não, não estou dizendo isso. Vão aparecer as mais populares. É, vão aparecer as mais populares. E eu deixei uma dica lá no Aposta de Valor, no podcast Aposta de Valor. Cara, vai lá para trás. Vai lá na página 20, na página 30. Onde tem os nerdzão, cara. Parecido com o que usa óculos. Do barrigão. Que vai te mostrar muita coisa, velho. Muita coisa, sim. Que você vai ficar espantado. E aí você tem que ter paciência. Depois de você consumir muita teoria. Para poder entender o que são as apostas esportivas. Para poder entender o que é que você tem que conseguir. Você não dispensar nada, nenhum tipo de ideia. Você tem que dar tempo ao tempo. Ao tempo, ao tempo. Você não pode, de forma alguma, tentar ser um vencedor. Ser um cara que tira dinheiro do mercado mesmo. É aquele dinheiro das apostas mesmo, certo? Não é do jogo, não é das afiliações. Não é crítica também. A gente sabe que tem toda uma indústria por trás. E está tudo bem. É isso mesmo. Tem que ter. Não é de venda, não é nada. É tirar dinheiro de dentro do mercado. Isso leva tempo. Não se engane. Isso leva tempo. Certo? E aí você vai ter que ter essa paciência. Você vai ter que ter essa resiliência. De passar um tempo. Cara, as pessoas te perguntando por que isso aí não dá certo. Te perguntando por que você está perdendo tempo com isso. Então, você vai ter que ser muito resiliente. Então, passa por esses caminhos. E também gostar de estudar, né? Porque não adianta. É, e você tem que gostar de estudar. Você tem que gostar de estudar. Apostas esportivas, ela não é jogo. Você não está ali para se divertir. Você não está ali para se divertir. Você tem que ter disciplina. Você tem que ter foco. É cansativo pra caramba. É muito cansativo. E com o tempo, você vai evoluindo. Com o tempo, você vai evoluindo. Você vai construindo uma equipe pra você. Depois, você começa a monetizar de fato. Você já começa a contratar pessoas. Você começa a ter uma empresa mesmo. Como se fosse uma empresa. E aí, o tempo começa a sobrar de novo. Pra você continuar a evoluir. Continuar a estudar. Entende? O trabalho braçal mesmo. Uma hora, você vai começar a parar de fazer. Entende? Você vai ser visto. Por quem realmente quer tirar dinheiro do mercado. Por quem tem realmente condições de ter uma big stake. De te fazer arrancar o que todo mundo quer arrancar do mercado. Que é dinheiro. Com certeza.